Queridos, quero convidá-los a estar mais uma vez se debruçando diante deste livro, o livro dos Levíticos, para que possamos estar, então, compreendendo a sua mensagem, aquilo que é transmitido nesse livro sagrado, nesse terceiro livro da Bíblia, já que estamos aí nessa empreitada de estudar, de uma maneira até um pouco panorâmica, todos os livros da Bíblia na sequência, estudamos Gênesis, estudamos Êxodo, estamos agora estudando e finalizando o livro do Levítico, e, se Deus quiser, na próxima aula, então, iniciaremos o livro dos números. Mas vamos tentar concluir aqui, uma aula talvez um pouco mais reduzida, mais curtinha, porque eu quero deixar aqui um espaço para que a gente interaja no grupo lá do WhatsApp do curso da nossa turma, e vou, então, só pontuar algumas questões e eu peço que vocês interajam lá, e eu quero colocar mais conteúdo para vocês mais lá no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos estudar dois blocos do livro do Apocalipse, que é o capítulo 23 ao 25, então, três capítulos, 23, 24, 25, nós vamos falar, e depois o capítulo 26 e 27, onde encerra, então, o livro dos Levíticos. Então, nesse primeiro bloco, o Levítico, capítulo 23 ao 25, nós vamos falar sobre adorar a Deus, ou adoração a Deus, né? Adorando a Deus. Esses capítulos, eles descrevem os festivais especiais durante os quais a Israelita se reuniu para adorar a Deus. Hoje, alguns desses mesmos festuais ainda são celebrados, né? Como feriados religiosos pelos judeus, tá? Então, a nação de Israel, os judeus, eles tinham sete festas anuais. Elas faziam parte do calendário judaico, né? Todas essas festas, elas tinham o objetivo de ensinar esse povo, de alguma maneira, né? Por meio dos rituais, das figuras, né? Tudo que era celebrado a respeito do caráter de Deus, a respeito do projeto de Deus, a respeito da proposta de Deus para aquela nação. Então, vamos lá. Sete festas judaicas, eu quero que vocês anotem aí, tá certo? A primeira é a Páscoa. E é interessante, queridos, que a Páscoa, ela, hoje, toda distorcida, é uma questão muito mais comercial, né? Tivemos por esses dias, inclusive. Mas a Páscoa judaica diz respeito à saída do povo de Israel do Egito. O calendário judaico, ele começa lá em Êxodo, nós estudamos a matéria passada, lá em Êxodo, capítulo número 12, né? Que corresponde ao nosso calendário entre dia 14 de março até o dia 14 de abril. Então, o calendário judaico, né? Nesse período, correspondente, então, ao nosso 14 de março até 14 de abril. Então, o mês dos judeus, ele inicia na metade do mês de março nosso. Então, como se fosse para nós o janeiro, o primeiro de janeiro, né? Para os judeus, é dia 14 de março. Conta-se 30 dias, normal, como nós contamos a maioria dos nossos meses, né? 30 dias. Só que vai do dia 14 de março até dia 14 de abril. Então, esse mês, inclusive, é chamado de mês de Nizam, né? Que é o primeiro dia, o primeiro mês do ano. Isso, então, como eu disse, é iniciado lá na saída do povo de Israel do Egito, que está em Êxodo, capítulo número 12. Então, aqui, a comemoração da Páscoa dizia respeito a uma refeição memorativa, né? Não só comemorativa, mas memorativa. Então, a Páscoa pretendia lembrar os judeus. E eles foram resgatados do Egito naquela noite, né? Onde o anjo de Deus passa ali, e nos umbrais da porta, ou das portas de todos os hebreus, deveriam ter o sangue de um cordeiro que foi sacrificado nesta refeição. É interessante que quando Deus, ele quis libertar o seu povo, ele faz isso numa comemoração em família e através de uma refeição em uma mesa, em algo muito simbólico mesmo, muito representativo. Então, a Páscoa, né? A palavra Páscoa no hebraico tem o sentido de passar por cima. Foi o que o anjo fez quando via aqueles umbrais manchados com o sangue do cordeiro, representando futuramente, lógico, o próprio sangue do cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, o próprio Jesus, onde a morte já não alcançaria mais por conta, então, desse sacrifício. Então, tudo isso é uma representação futura, uma pedagogia futura, mas aqui iniciou essa celebração e essas festas aí lá na saída do povo de Israel do Egito. Então, a Páscoa é a primeira, né? É a primeira festa, é no calendário judaico, é o primeiro dia que se tem onde se comemora, dia 14, então, de março, é o mês de Lisã, inicia-se, então, o ano judaico. E é interessante que quando diz que o anjo passava por cima, é porque as casas eram subterrâneas, né? Então, a primeira festa é a festa da Páscoa, onde o cordeiro era sacrificado e onde eles, então, deveriam ali fazer isso apressadamente, né? É interessante que Deus dá algumas ordens para comer com ervas amargas, né? Até para essa, como é memorativa, então, para que eles tivessem lembrança de todo o seu passado no Egito, o que aquilo acarretou, a libertação de Deus. Então, é interessante que isso faz um paralelo com a nossa ceia, né? Embora a gente não tenha nenhum calendário especificado isso, mas a ceia, aí ela remete, então, a essa Páscoa, onde na própria ceia, o próprio Jesus disse para que todas as vezes que fizéssemos isso, ou seja, celebrássemos a ceia, nós devemos fazer em memória dele. Então, também nós temos, nós cristãos, essa celebração memorativa, é o culto memorativo, que é o culto onde nós fazemos menção e memória a respeito do sacrifício de Cristo na cruz em Calvário. A gente se encontra em 1 Aos Torintos, capítulo de número 11, né? Como é sabido de muitos, do verso 23, lá até o verso final, se não me falha a memória, deve ser 31, alguma coisa assim, vai nos falar que Jesus, ele diz, Então, todas as vezes que comêsseis pão, façais isso em memória de mim. Todas as vezes que beberes carne, façais isso em memória de mim. Então, a ceia pretende também, como a Páscoa judaica, lembrar o sacrifício de Cristo em nosso avô. No caso lá, o sacrifício do cordeiro, que estava sendo ali oferecido como oferta a Deus. Então, a primeira festa judaica é a Páscoa. A segunda são os pães asmos, vai do dia 21 de março, mais ou menos, até o dia, desculpa, do dia 15 até o dia 21, aproximadamente. Eles comiam pão sem fermento. Isso era o dia seguinte, ela até se mistura, né? Parece que é a mesma festa, mas não é. A festa da Páscoa é uma, a festa dos pães asmos é outra festa, né? Embora seja no dia seguinte. Então, onde eles comiam aí esse pão sem ser levedado, sem fermento, né? Esse pão simbolizava, inclusive, essa comunhão. Era oferecido a Deus essa festa como também uma comemoração e uma memória que ela deveria ser, então, alimentada, no sentido de que nós temos comunhão com Deus por causa, então, do próprio corpo de Cristo, né? Então, sempre fazendo esse paralelo com a ceia, né? O corpo de Cristo, o sangue de Cristo, né? O sangue do cordeiro e o pão asmo, ou os pães asmos, né? Que era o próprio corpo de Cristo figuradamente na ceia, né? É representado, então, e mais literalmente, o próprio corpo de Cristo oferecido naquela cruz do Calvário, nos substituindo e nos reconciliando, então, com o próprio Deus. Então, a segunda festa dos pães asmos. Na terceira festa, era no mês seguinte, em abril, que era chamada de primícias, era chamada também a festa de ação de graças, né? Onde se celebrava a Deus, ou se agradecia a Deus pela colheita, né? Então, depois da Páscoa, passando aí aproximadamente cinquenta dias desde o início, né? Tinha-se aí a festa das colheitas, ou a festa das primícias. E esse paralelo que se faz, então, em Atos, capítulo 2, quando a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, né? Então, o dia de Pentecostes aqui, é interessante que ele celebra, né? Essa gratidão, celebra essa colheita, celebra essa provisão de Deus, esse alimento de Deus aí. Então, nós temos duas festas aqui também que se assemelham, que são das primícias e do Pentecostes. Então, das primícias onde as colheitas, elas são, as primeiras colheitas são oferecidas a Deus, né? Isso fala, inclusive, também a respeito da nossa vida, o melhor da nossa vida precisa ser oferecido a Deus. Claro que toda a nossa vida, ela é oferecida a Deus, mas o melhor da nossa vida, aquilo que é mais precioso, aquilo que é primeiro, deve ser oferecido a Deus, inclusive com ações de graças, né? Então, nós temos aí ações de graças por meio, então, dessa festa da primícia, ali um mês, um mês e pouco, depois da Páscoa. Então, em seguida, como eu disse, vinha a festa do Pentecostes, né? Que era oferecida essa colheita. Então, em Atos dos Apóstolos, na verdade, nós temos a primeira colheita de almas, né? Quando ali os discípulos cheios do Espírito Santo, eles pregam em quase 3 mil pessoas, né? Eles aceitam o Evangelho, aceitam a salvação. Então, a primeira grande colheita ali da salvação das pessoas, né? É oferecido a Deus e o Espírito Santo, então, salva essas pessoas, assim, por intermédio da pregação do Evangelho. Nós temos também, já lá para setembro, eu estou falando dos nossos meses, claro, mas não é o mesmo mês, como eu disse no início, né? Então, nós precisamos contar aí, né? Mês de março, abril, abril, maio, maio e junho, junho e julho, julho e agosto, agosto e setembro. Sempre um mês ele vai da metade de uma até a metade do outro. Então, aqui no mês de setembro, que era chamada Festa das Trombetas, era o dia do descanso. É muito interessante, porque aqui era celebrado, né? E nós precisamos, inclusive, querido, prestar muita atenção na ordem criacional de Deus. Quando Deus, ele cria todas as coisas, ele mesmo descansa, claro que Deus não precisaria descansar, mas ele está mostrando para nós a necessidade, a importância, né, na sua criação, desse descanso, dessa pausa, dessa vida, e ela não pode ser robótica, automática, de produção, né? Nós precisamos, então, ter aí esse descanso. A terra tem o seu descanso, o corpo físico tem o seu descanso, né? Deus, então, ele nos dá aí essa orientação. E uma das festas, então, judaicas, era chamada de Trombeta, que era o dia do descanso. Mas não é um dia para não fazer nada, não é um dia para ficar na cama, não é isso, assim, a pedagogia é para que, de fato, nós tivéssemos, de quando em quando, cada um na sua periodicidade, cada um na sua realidade, momentos de tranquilidade, momentos de descanso, e não viver essa vida, né? Como nós sabemos muito bem que é vivida hoje, nas grandes metrópoles, no sistema capitalista, onde você precisa produzir, onde você precisa sempre ter sustento, onde cada vez mais as coisas vão ficando mais performáticas, onde a gente precisa produzir, fazer, mostrar, para dizermos que somos alguma coisa, ou alguém nesse mundo, ou nesse emaranhado todo aí, dessa loucura que se criou, onde o ser humano é o que produz, é o que tem, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado e ter esse ferido. Então, essa festa judaica também, chamada de Trombetas, festa das trombetas, ela era anunciada aí o dia do descanso. Isso é interessante, nós irmos lá para o Novo Testamento, lá para o Livro de Apocalipse, por exemplo, ou melhor, até 1ª Terça do Nascente, capítulo 4, versos 17, 18, né? 16, 17 e 18, onde nós percebemos lá que a trombeta soará, né? Dizemos respeito ao arrebatamento da igreja, onde, de fato, o descanso da nossa alma, o descanso, né? Completo nós teremos em Deus. Como eu disse, descanso não é não fazer nada, não é essa questão, né? Mesmo porque, na eternidade, não é que a gente vai ficar lá, deitado eternamente, em berços esplêndidos, né? Nas nuvenzinhas macias. A gente não tem essa ideia, não é essa conclusão bíblica, mas sim que a nossa alma não entrará mais em fadiga, em angústia, em cansaço, né? Em Apocalipse 7, 17, diz isso, que o cordeiro nos guiará para a fonte das águas da vida, né? Não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais... O sol, né? Não castigará mais. A ideia é que não haverá mais esse cansaço da alma, angústia, tristeza, tudo isso que vai sugando a nossa alma, vai chupando existencialmente cada um de nós. Então, é essa a ideia, esse descanso no sentido de descansar em Deus, o repouso que ainda resta para o povo de Deus. Mais uma festa que havia, que nós falamos, inclusive, algumas aulas atrás, que era o dia da expiação, esse era o dia mais importante do calendário judaico. E, como nós falamos na aula passada, isso, na aula passada mesmo, nós falamos que aqui fazia lembrança, desculpa, aqui era o dia de santificar e de se jejuar, era o dia de sacrifício e o dia do jejum. Então, o único dia, o único momento que Deus pedia jejum para toda a nação era uma vez um ano chamado o dia da expiação, onde, então, o sumo sacerdote iria levar até a Deus o sacrifício representativo por toda a nação. Então, onde o povo sacrificava e onde o povo jejuava, onde o povo estava, na verdade, ali quebrantado diante de Deus. Era o dia da expiação, era o dia mais importante no calendário, porque é ali que Deus perdoava a nação como nação, o povo como um coletivo, como todos os pecados, ainda que individualmente eles eram, pouco a pouco, ao longo do ano, em outros rituais, inclusive, eles eram individualmente oferecidos a Deus, mas aqui havia a noção da nação de Israel como um todo, como um povo, que deveriam, então, se considerar um povo de Deus e que deveriam ter uma vida, então, resgatada, uma vida santa, uma vida de quebrantamento diante de Deus. Então, era o dia da expiação. E havia o dia dos tabernáculos, ou das cabanas, né? Que era em outubro, aproximadamente. Então, da expiação, em setembro, mês seguinte, em outubro, tinha os tabernáculos. Aqui, sim, se fazia lembrança da vida de peregrino e eles eram de tendas em tendas. E, como eu disse, até hoje, algumas dessas festas ainda são observadas, e uma delas, justamente, é essa dos tabernáculos. Ainda hoje, os judeus, e onde estiverem, não é só a Israel, celebram, né? Os judeus, que eu digo, aqueles que, de fato, eles seguem mesmo o judaísmo, eles ainda celebram, então, ainda que eles morem lá nos seus apartamentos, nas suas casas. Então, nesse período, eles vão para barracas, montam barracas, para lembrar, então, da sua vida de peregrino, essa vida de andante, essa vida não de pessoas que são, que fincam as suas, as suas âncoras, né? Aqui, nesta vida, nesta terra, lembrando que a nossa vida ultrapassa, ela vai para além, o projeto de Deus é para a eternidade, nossa vida não se finda aqui, e que nós somos aqui, de fato, peregrinos, e estrangeiros na terra, que nós somos essas pessoas que são os andantes de Deus, né? Esses peregrinos, esses nômades de Deus. Daí vem a palavra hebreu, o andante, aquele que caminha, que vai de tenda em tenda, como Abraão, Isaac, e o próprio Jacó, e toda a nação de Israel, viveu por séculos e séculos, ou muitos séculos, aliás, até chegar, então, a se sedimentar, a ser sedentários na terra de Israel, onde ali eles tiveram suas casas. Mas, mesmo assim, como eu disse, mesmo eles estarem estabelecidos, então, numa terra, mesmo assim, ainda era ordenado, uma vez por ano, eles terem essa festa, chamada de festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. Lembrar, então, que eles foram estrangeiros, peregrinos, né? Vamos lá, queridos. Então, aqui, esse primeiro bloco, e tudo isso diz respeito à adoração a Deus. Todas essas festas, elas, de alguma maneira, pretendiam levar essas pessoas a se voltarem para Deus, né? Olhar para Deus e refletir, então, sobre cada ponto, cada festa, que tinha o seu, como eu disse aqui, seu objetivo, sua pedagogia. Então, a adoração a Deus, ela remete reflexão, olhar para Deus, refletir, olhar para trás, olhar em volta, olhar adiante, olhar para dentro. É isso, inclusive, que a ceia do Senhor nos sugere, o seu ensinamento, né? Então, nós temos que olhar para trás, a Bíblia diz, então, em 1 Coríntios 11, 28, né? Ali, desculpa, aí é olhar para dentro. Olhar para trás, no sentido que Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Então, nós olhamos lá para trás, de onde nós fomos resgatados, lá na cruz do Calvário. Nós olhamos, então, para dentro, né? Que aí sim, diz o 11, 28, de 1 Coríntios, mas tudo isso está em capítulo 11, 1 Coríntios, tá? Essa ideia, né? Dessas quatro direções. E isso está, lógico, resumido daquilo que... Desculpa, irmãos, vou beber uma água aqui. Está resumido, claro, em todas essas festas, e eu estou resumindo aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, na celebração da ceia. Então, para trás, Jesus disse, que queríamos fazer isso em memória dele, para dentro, né? Examinhe-se, pois, o homem a si mesmo, depois, como ele expandiu, olhar, então, em volta, na questão da comunidade, porque nós não podemos tomar a nossa própria ceia de uma forma egoísta, não pensar no corpo, é isso que os coríntios lá foram reprovados por Paulo, onde cada um tomava a sua própria ceia, não havia aquele senso de coletividade, de comunidade, essa questão de cada um por si, e Deus por ninguém, porque Deus não é pelos egoístas, é sim pelos generosos, pelos empáticos, pelos simpáticos. Então, aqui, a ideia é que Paulo diz, olha, vocês estão se reunindo para pior, não para melhor, não vou louvar vocês por causa disso, cada um toma a sua própria ceia, toma a sua própria condenação, porque não discerne o corpo do Senhor. Olha que coisa interessante, queridos, que a ceia nos ensina, essa vida comunitária, essa vida de compaixão, essa vida de companheirismo, de parceria, essa vida que a gente se doa para o outro, se entrega para o outro, se sacrifica para o outro, vive para o outro, serve o outro, nisso nós estamos adorando a Deus, então olhamos para trás, olhamos para dentro, olhamos em redor, e temos que olhar para o futuro, Jesus disse, faça isso até que eu venha, e anunciar a morte do Senhor, até que eu venha, ele diz, então nós olhamos para o futuro também, então essas festas, e aí, resumidas então, no ato da ceia, nos ensinamentos da ceia também, completando, lógico, esses dois textos, Antigo e Novo Testamento, vão nos ensinar a respeito da adoração a Deus, essa adoração reflexiva, essa adoração que olha em torno, olha dentro, olha para o futuro, olha para trás, e reflete sobre a vida, sobre como nós estamos vivendo, e andando diante de Deus, então aqui está o ensinamento, fechando aqui esse bloco, do capítulo de número 23 ao 25, então vamos falar agora, do último bloco, que é o capítulo de número 26 e 27, aí a gente encerra então, esse livro dos Levíticos, aqui era a condição para a bênção, então nós tínhamos aqui, vários lembretes importantes, então Levítico termina aqui, com um lembrete importante, no Monte Sinai, Deus fez uma aliança com Israel, por meio de um acordo, prometendo bênçãos nesta vida, veja bem, para aqueles que obedecessem a sua lei, e advertindo, sobre a punição nesta vida, para os que desobedecessem, é interessante queridos, que aqui havia, então, orientações de Deus, regras de Deus, e um conserto que Deus fez, com esse povo, que se eles obedecessem a Deus, seriam abençoados, se eles desobedecessem a Deus, seriam punidos, na verdade, Deus está mostrando, duas facetas do seu caráter, Deus ele é amor, Deus ele é generoso, ele é bondoso, ele é benigno, porém ele também é santo, ele é justo, não pode compactuar com o mal, com a injustiça, então, na verdade, Deus estava generosamente, de uma forma graciosa, abençoando as pessoas, que obedecessem a ele, porque, a obediência a Deus, na verdade, diz respeito, a você, reconhecer, que Deus, é quem entende da vida, e ele que nos criou, sabe a maneira certa, de vivermos, sabe os valores, e os princípios, que precisamos, nos basear, para viver uma vida boa, uma vida abençoada, então, quando nós infringimos, quando nós desobedecemos, quando nós, dizemos, não aquilo que Deus disse, para fazermos, na verdade, nós estamos, é, alto, nos amaldiçoando, nós estamos, na verdade, escolhendo, né, viver mal, porque, como Deus nos criou, ele também, nos orientou, como deveríamos viver, e quando nós, dizemos, não, então, nós estamos, negando a vida, negando a bênção de Deus, e escolhendo, então, viver mal, então, não era uma punição, direta de Deus, porque Deus estava irado, a questão, é que era, um resultado, natural, veja bem, um resultado natural, uma consequência natural, de vivermos, uma vida, inadequada, uma vida, errada, uma vida de pecado, uma vida, onde iria nos prejudicar, Deus disse, como Deus sempre escolheu, um relacionamento, de liberdade, né, então, ele disse assim, eu coloco a bênção, e a maldição, para vocês, a vida, e a morte, vocês que escolhem, então, escolham, né, se vocês escolherem a vida, vão ser abençoados, se escolherem a morte, vão ser amaldiçoados, mas, não que Deus, diretamente, fazer isso, até fez, algumas vezes, por um propósito muito maior, eterno, macro, na história e no mundo, mas, não é que Deus, ele viva nessa questão assim, como um pai, muitas vezes, né, essa questão assim, de castigo, de favoreço, de castigo, de favoreço, a ideia não é essa, a ideia é que, de fato, há um Deus criador, que criou todas as coisas, como parâmetros nele, tá certo, de santidade, de justiça, então, quando nós pecamos, nós erramos o alvo, nós saímos desse propósito, para que Deus nos criou, então, nós precisamos entender, todas as questões, a aliança com Deus, então, diz respeito aqui, a duas pessoas, Deus, e nós, certo, Deus e eu, Deus e a humanidade, então, esse é o conceito, Deus disse assim, viva dessa maneira, porque essa vida, que vocês, querem viver, me desobedecendo, vão levar à morte, ela é prejudicial, vocês não entendem, como é viver, é como uma criancinha, meus queridos, que muitas vezes, quer fazer algumas coisas, ela entende, que aquilo é melhor, mas aqueles, que tem mais experiência, na vida, os pais, os adultos, sabem que não é por ali, sabem que não é, dessa forma, não é, e muitas vezes, nós adultos, pais, de alguma maneira, nós ali, punimos, no intuito de corrigir, porque sabemos, se deixarmos aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, tomar aquelas atitudes, seguir aquele rumo, vai ter um prejuízo, muito grande na sua vida, consequências na sua vida, então, semelhantemente, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos, assim que Deus age, conosco, inclusive, Hebreus capítulo 10, vai nos dar essa ideia, de que, desculpa, capítulo 12, capítulo 12 de Hebreus, vai nos dar essa ideia, de que o pai corrige aqueles que amam, então, aqueles que não são corrigidos, não são filhos, são bastados, então, nessa ideia aqui, queridos, Levítico 26, claramente declara, as recompensas e punições, que os israelitas, podem esperar, contudo, o capítulo termina, com um lembrete, de que, a aliança de Deus, na promessa, com os descendentes de Abraão, ainda está em vigor, olha que coisa interessante, então, Deus nunca tirou em vigor, Deus nunca voltou com a sua palavra, o que Deus tinha falado lá atrás, com Abraão, estava válido agora, estava em vigor agora, Deus estava disposto, a cumprir a sua palavra, olha que coisa interessante, uma geração pode falhar, mas Deus não abandonará seu povo, coisa interessante, Deus diz, eu me lembrarei, da minha aliança, com Jacó, Isaac, olha só, com Abraão, Isaac e Jacó, então, eu me lembrarei, ele nunca, jamais deixou, então, esses capítulos 26 e 27, nos traz, então, essa certeza, de que Deus, estava ali, pronto para cumprir, a sua palavra, pronto para abençoar, aquele povo, que Deus, ele não muda, ele é imutável, um dos atributos de Deus, é isso, é imutável, ele não muda, está certo, então, Deus estava mostrando, estou aqui, não volto com a minha palavra, estou disposto a abençoar vocês, o meu conserto com vocês, está mantido, está de pé, olha que coisa interessante, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nós vamos ver, no próximo livro, esse texto, então, é bem interessante, que o livro de Levítico, acaba, então, com Deus, se apresentando aqui, dizendo, eu sou mesmo, não mudo, então, o livro de Levítico, pretende nos lembrar, de por Deus, em primeiro lugar, isso está do capítulo 1, verso 1, verso 17, através do sacrifício, depender dele para ter perdão, capítulo 16, verso 1, verso 34, e nos conservarmos limpos, capítulo 19, verso 2, e amar o nosso semelhante, capítulo 19, verso 10, nós não precisamos mais, de muitos desses recursos visuais, mas as grandes verdades, que eles exaltam, sempre serão importantes, então, tudo isso, queridos, que era feito no livro de Levítico, rituais, símbolos, dias, os detalhes, tudo isso, era de uma maneira simbólica, a maioria dessas coisas, a grande maioria, nós não precisamos ter mais, como uma prática de vida, no sentido ritualístico, cerimonial, nós não precisamos mais, essas figuras, porque nós temos, na verdade, o próprio Cristo, o próprio sacrifício de Jesus, a palavra de Deus, é uma expressão, muito mais clara, no novo testamento, nós temos o Espírito Santo, então, nós não precisamos, isso tudo se cumpre em Jesus, tudo isso apontava para Cristo, quando Cristo cumpre tudo isso, então, em Cristo, é ressignificado tudo isso, não é que ele invalidou, disse, eu não vim tirar de vigor a lei, lá em Mateus, no testamento, Jesus disse, eu não vim tirar de vigor a lei, eu vim cumprir a lei, quando ele cumpre, ele ressignifica nele, então, ele tem autoridade, quando ele disse assim, vocês não ouviram o que disseram os antigos, aquele que feriu o outro de morte, também vai morrer, eu, porém, vos digo, amai os nossos inimigos, olha que coisa interessante, ele ressignifica nele, então, Cristo é a pessoa que deve ser imitada, na sua vida, nas relações, não precisamos mais, desses símbolos, dessas figuras, desses dias, para nós, todos os dias são sagrados, são importantes, para nós, na verdade, não é necessário mais esses ritos de purificação, porque nós entendemos que o sangue de Jesus, uma vez por todas, já nos purificou, não precisamos mais de sacrifícios, de pagar esses votos, aquilo que era feito, porque a graça de Deus é o que nos basta, é por aquilo que Cristo fez, e não porque nós fazemos, ou faremos alguma coisa, para contribuir para tudo isso, nós sabemos que não precisamos desses símbolos, de tudo isso, porque a nossa vida agora é uma vida na vida, não precisamos mais de dias sagrados, de locais sagrados, de utensílios sagrados, porque para nós que entendemos tudo isso, tudo é sagrado o tempo todo, em todo lugar, então, quando nós recebemos com ações de graças, todas essas coisas, tudo isso é purificado, e não há nada nessa criação, não há nada que Deus criou, que é impuro, a não ser se o teu olho, se o meu olho for impuro, se o nosso coração for mal, mas no entendimento que há um só Deus, há um só Senhor, que abençoa todas as coisas, então, para mim, não há lugar sagrado, eu adoro a Deus na vida, em todos os lugares, isso é adoração a Deus, é estilo de vida, eu posso louvar a Deus, orar a Deus, sem intermediário, ser um sacerdote, o Cristo agora é o sumo sacerdote, não preciso levar meu sacrifício a alguma pessoa, para que ela intervenha, possa intermediar isso diante de Deus, não, nós temos o próprio Cristo, como esse sumo sacerdote, não preciso de um lugar específico, onde é o lugar que se adora, mas se adora na vida, a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em Espírito e Verdade, porque o Pai e Espírito, não importa que aqueles que o adorem, eu adorem o Espírito e Verdade, a hora já chegou, e é agora, então não tem um lugar sagrado, todos os lugares são sagrados, não tem uma pessoa que possa fazer para mim essa ponte, porque Cristo faz essa ponte, qualquer um de nós pode já chegar a Deus, não preciso do sacrifício, de oferecer nada a Deus, porque Cristo já fez uma única vez suficiente, para agradar a Deus, e só de fato Ele conseguiu fazer isso, e nos reconcilia com Deus, nós entendemos que Deus é santo, não como leis exteriores, de uma tábua que nos foi dada, mas por uma lei escrita no nosso coração, o coração de carne que nos foi dado, então nós sabemos que todas essas coisas, elas tiveram um propósito lá, para uma nação, e hoje elas são, na verdade, cumpridas em Cristo, e nós devemos assumir isso como a vida, na vida do dia a dia, mas nós temos que saber que Deus é santo, Deus é justo, e para se aproximar de Deus, nós não estamos nos aproximando de qualquer um, não é um ídolo, não é um semelhante a nós, não Cris, é Deus, o Deus eterno, e por meio de Cristo, sacrifício de Cristo, nós podemos a qualquer momento, inclusive agora, e eu quero fazer isso com você, orar a Deus, e agradecendo a Ele, pelo sacrifício de Cristo, Pai, quero te agradecer, te louvar por todos os alunos, e as pessoas que, estiverem em contato com esse conteúdo, te agradeço por essas quatro semanas que estudamos esse livro, peço que o Teu Espírito aplique em nosso coração os princípios, os valores, e aquilo que de fato importa em nossa vida, que possamos, Senhor, ser gratos a Ti, pelo sacrifício de Cristo, que o Teu Espírito nos leve à santificação, que o Teu Espírito nos leve, nos conduza, Senhor, a uma vida de gratidão a Ti, de ações e graças ao Senhor, quero louvar o Teu nome, por cada um e cada uma, e peço a Tua benção em nome do Senhor Jesus, Amém.